Sobre essa questão ofensiva, todo mundo comentou sobre a melhora que o time do Flamengo teve com a entrada do Dorival. Olha o Wagner logo a chance de fazer o primeiro para o Flamengo. Gol do Flamengo! O artilheiro não desperdiça a chance de ouro. Que o goleiro Muriel entregou para Wagner Love de pé direito. Mandar de mansinho para o fundo da rede. O Muriel cai e já cai com... vamos ver chorando sobre o cotovelo. Olha lá, quer ver? O que eu vou fazer? Como que eu vou me explicar? Muriel, Wagner Love, lutando pela artilharia. Manda para o fundo da rede. É o décimo gol dele no campeonato brasileiro. Se igualando ao Fred e ao Luiz Fabiano. Fred do Fluminense e o Luiz Fabiano do São Paulo. Bom, é uma bobeira, mas o centroavante está lá, está ligado, né, Júlio? Está conferindo. Você viu que na bola atrasada, Luiz, ele já foi pressionar o Muriel. Entrou a bola em profundidade para o Fred. Que bolão! Fred domina no fundo. Cruzamento. Chegou o Ramon. Fornã bateu. Gol! O primeiro de Fornã com a camisa do Inter. Bolão do Fabio inicio para o Fred. O Ramon foi cortar, se enrolou. E o Fornã com categoria deu um toque sutil para tirar do Felipe. E fazer um gol de empate para o Internacional. E literalmente tirar um piano das costas mesmo, sendo quem era. É o oitavo jogo do Fornã para, enfim, fazer o primeiro gol dele com a camisa colorada. E foi comemorar com a torcida. Um Internacional, um Flamengo. Com os com erros individuais bem claros, né, Júlio? É, ficou demonstrado. O Ramon, quando a bola quicou, ela veio no... Ele estava já com a perna esquerda para afastar. Ela terminou ficando no meio da barriga dele. Aí apareceu o oportunismo do Fornã, que não teve nenhuma dificuldade. Só desviou do Felipe. 38 para 39 minutos. Fred com o Cáceres está marcada a falta pelo CNM. Daqui a pouco nós teremos a manifestação dos nossos internautas, né? E como eu disse, há pouco, muita gente saudando, fazendo perguntas para o nosso Leonardo Mouras. E vem bola para a área. Fabrício fez o levantamento. O toque de cabeça do índio para trás. A soma do Josimar. Gol! Do Internacional! Cobrança de falta do Fabrício. O toque do Leandro Damião. A bola voltou e Josimar encheu o pé. O corte do Cáceres veio no Felipe, é verdade. A bola bate na coxa, na parte interna. E o Josimar sai para comemorar aquele que é o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. Josimar, virada do Inter, 2 para o Inter, 1 para o Flamengo, Júnior. Ah, mas é o maior problema, né, Luiz? Desde o início do jogo, com a bola cruzada. Tocando no Fred, da Alessandro. Que corte, que chute na trave. Voltou no Fornã, bateu. Gol! Gol do Colorado! E é de Fornã, número 7! Muita desatenção na cobrança da falta. Aí vai o Leandro Damião. Domina! Ele vai servir ao Fred. O toque no D'Alessandro, que deu uma costurada seca. Bola bateu na trave. Bom, voltou no pé do craque da última Copa. Escolheu o canto. Olha o corte que ele dá no Ellington. Ela bateu no Felipe e defendeu, viu? Bateu na trave depois da grande defesa do Felipe. E aí o Fornã. Futebol é engraçado. Recebeu o Fabrício. Marcado pelo Leonora. Fabrício cruzou. Damião! Gol! Gol do Inter! Leandro Damião, número 9! Fabrício! Cruzamento! Damião! Dá uma finta de corpo no Gonzalez. Quando olhou pro lado, o Damião não tava mais. E no peixinho! Bonito! Toca de cabeça pra transformar a vitória em goleada. E fazer o quarto dele no Campeonato Brasileiro. Se igualando aí ao Dagoberto. Como os artilheiros do Internacional. Quatro pro Internacional. Um pro Flamengo. Uma vitória indiscutível do Coronado, Júnior. Luiz, a gente vendo os números aqui. O Inter finalizou 24 vezes e fez quatro gols.